Boa noite para todos Mais uma vez Álvaro Munderrai Decorei, viu seu nome? Mais uma vez Você aqui com a gente Nesse bate-papo Só gratidão Agradeço a Participação de todos E o Álvaro Para quem não conhece O Álvaro é um expositor espírita É estudioso Da doutrina, do evangelho Do antigo testamento Ele fala com fluência O hebraico Entre outras línguas É um poligoclota Caminhando, viu Álvaro? Eu chego lá também Deixa eu ver O que mais? É tarefeiro da área da mediunidade Facilitador Na série Moisés Akardec Realizado no Sérgio Junto com Jorge Alarraio Professor Severino Além de outra série De estudos espíritas Fundador e coordenador De diversos grupos De estudos espíritas Em São Paulo E fundador do grupo Espírita Cisco de Luiz Na cidade de São Paulo Não é isso? Isso daí Pois é Tem mais algumas coisas Isso assim só por alto Porque É uma lista extensa E Mais uma vez Boa noite O seu Lúcio Honorato Que é o nosso presidente Do centro espírita Camille Flamarion Vai fazer a nossa prece inicial Muito bem Doutora Silva Boa noite a todos A todas É uma alegria Uma satisfação imensa Mais uma vez Estarmos aqui Juntos Unidos Nesse sentimento fraterno Para mais um belo encontro Um bate-papo Que com certeza Será bastante proveitoso E sairemos daqui Um pouquinho mais esclarecidos Que Jesus nos abençoe Abençoe-nos a todos Nesse exato momento Abençoe nosso querido irmão Que hoje vai estar conosco Já está conosco, né? Para facilitar pra nós Um pouco dos seus conhecimentos E que nessa noite Possamos todos nós Aproveitar esse belo momento O Camille A doutrina espírita Nos oferece Nos proporciona, né? E é pedir a Jesus Que abençoe a todo esse grupo Amigo e querido Todos os companheiros Que estão conectados conosco Nesse momento E que o grande mestre de Deus Possa nesse momento Nos iluminar Nos dando consciência Do nosso desenvolvimento Que temos que aproveitar Na encarnação Que estamos agora Nesse momento Agradecer a oportunidade Mais uma vez Que o nosso Deus Criador Nos propicia Nos dá realmente Esse grande momento Para que a gente Possa aprender um pouco mais Da nossa doutrina querida Que abraçamos com tanto carinho Jesus nos abençoe a todos Nos dê o bom senso A compreensão O discernimento Para que a gente entenda Um pouco mais Tudo aquilo Que o nosso irmão Vai facilitar pra nós Abençoa-nos Jesus Nesse instante E permite-nos Que nesse momento Possamos dar por iniciado Esse nosso bendito encontro Da noite de hoje Que assim seja Boa noite a todos Boa noite Seu Xavier Boa noite Boa noite Pra todos O Álvaro vai falar um pouco Sobre um tema Que O nosso despertar Para o agora Esse tema Foi uma relação De temas Que o nosso grupo Do EAD Selecionou Nós enviamos Para o Álvaro E ele escolheu Esse tema Modificando um pouquinho Porque estava O despertar Para o amanhã E ele colocou Para o agora E é com você Meu amigo Bom, primeiro Eu gostaria De agradecer Esse convite Em nome De todos Os Tarefeiros Partícias Do grupo Espírita Camille Fraumarion Quem sabe Agora em abril Se Deus permitir Que estejamos No Ceará Teremos a oportunidade De nos encontrarmos Pessoalmente Na casa de vocês A gente se sente Sempre muito honrado E nesse dia de hoje Que é o O Aniversário de nascimento A data De nascimento De Allan Kardec Se eu tivesse Qualidades Eu dedicaria A fala A esse Benfeitor Mas como ainda Me falta Eu espero Poder Minimamente Honrá-lo Em algumas Pequenas Atitudes No nosso trabalho Na doutrina espírita Então já estou Emocionado Vocês me Perdoem E nós Ficamos muito Felizes Com o convite Estamos sempre Disponíveis Havendo Horário Na agenda Estamos sempre Disponíveis E o Ceará Tem um Espaço Especial No nosso coração Então eu vou Falar justamente Do tema Porque o Despertar Para o amanhã Pode ser tarde O nosso Despertar Muito Provavelmente Nós adiamos Por tantas Reencarnações Com tantas Oportunidades Com a Fala de Doutor Bezerra de Menezes Quando nos diz Que a maior Parte de nós Espíritas Somos espíritos Que falharam Tanto na primeira Como na segunda Revelação E que Muito Provavelmente Adiamos O nosso Despertar Por um dia Por mais outro E assim Alimentamos Talvez As paixões Do nosso Espírito Fazendo com que Muitas Dessas Oportunidades Tivessem Se perdido Mas hoje Nós nos Encontramos Mais uma Vez Na terceira Revelação Com a Doutrina Dos espíritos Com o Chamado Que não mais Clama no Deserto Mas Tem clamado Os espíritos Superiores No íntimo De todas As nossas Consciências Nas páginas Dos médiums Dos divulgadores Nas casas Espíritas Em todos Os locais Por onde Temos andado A doutrina Espírita Mesmo que não Não se encontre Revestida Por essa denominação Tem batido Tem batido As nossas Portas Se a gente Pudesse Conversar Com cada Um de Vocês Individualmente A gente Ia perceber Como nós Fomos trazidos Por esse Convite De um Despertar Que não Deve mais Tardar Eu Eu ia falar Quando A gente Estava Conversando Sobre o Assunto Quando a gente Definiu Sobre o Senador Publiulentos Uma das Encarnações De Emmanuel Que deixou Em cada Um Dos seus Dias Até o Último Momento Da sua Encarnação Ao Tempo De Cristo Quando Cristo Estava Encarnado Ele tardou Por todos Os dias A mais Um dia Ao seu Despertar Ele Consecutivamente Colecionou Dores De sabores E por mais Que a dor Fosse gradativa E por mais Que o próprio Cristo O tenha Convocado Ele esperou Mais um dia Ele esperou Mais outro dia E apenas Nos momentos Finais Derradeiros Quando O Vulcão Vesúvio Entra em Erupção Ele já havia Perdido A sua filha Flavinha Para Um casamento Extremamente Difícil Onde Faltou-lhe A instrução Moral Que seria Uma missão Dos pais Quando o senador Publiulentos Afasta Flavinha Da própria Mãe Lívia Um espírito Missionário Sobre a face Da terra Um dos primeiros Um dos primeiros Mártires Do cristianismo Primitivo Fazendo com que O seu filho Ítalo Fosse sequestrado Fazendo com que As dores Da família Dioras Estivessem Sempre Tão Dilacerantes Para com a sua Petulância E não necessariamente Para com suas Atitudes Eu não vou Adentrar os pontos Específicos Do livro Há dois mil Anos Mas O senador Publiulentos Imaginava Que aquele Jovem Que atira Uma pedra Na sua Esposa Quando ele Chega na Terra De Israel Que ele Havia fugido Quando na Realidade Ele havia Seu Sequestrado E a sua Petulância Diante Do seu Do pai Desse jovem Em não Explicitar A verdade Em não Se igualar Na condição De dor Em não Se posicionar Como aquele Que humildemente Se manifestaria Para um Judeu Ele Transforma Aquele momento Em um pesadelo Que o acompanharia Até os últimos Dias Da sua vida E teria A levaria Até o Sequestro Do seu Filho Marcos Seria Denominado Ítalo O senador Públio Lentulus Públio Lentulus Ele fica Cego Ele perde A sua Esposa No melhor No pior De todos os Sentidos Quando ela Ainda estava Encarnada Dentro do Mesmo lar E eles Passam anos Sem se Falar Ele Coleciona Um tardio Despertar Repleto De dores E muito Provavelmente Quando as Nossas Vidas Não vou dizer Por todos Porque não Somos todos Que encontraram A doutrina espírita Diante da dor Esse é o meu caso E acredito que seja De muitos de nós Aqui Mas quando essa Oportunidade Quando O Cristo Nos procura Na figura Do Consolador Prometido Para que nós Pudéssemos Despertar Nós Também Já nos Encontrávamos Cansados Muito Provavelmente Das dores Que carregamos O senador Públio Lentulus Ele leva Esse despertar Tardio E faz Que com No último No último Dos minutos De sua vida Ele assim Obtivesse Esse despertar A oportunidade Verdadeira Estaria 50 anos Depois Quando reencarnando Como escravo Nestório Se Paulo De Tarso Não tivesse Se rendido Ao chamado Do Cristo Ou se Tivesse Aguardado Apenas Por mais Um dia Para que Pudesse Questionar O que Queres Que eu Faça Talvez A história Do cristianismo Como um Todo Seria Diferente Nós Não Estaríamos Tão Abençoados Talvez Pelo Vaso Escolhido Pela Oportunidade Desse ser Desse Espírito Servir Nós Poderíamos Até Mesmo Dizer Assim Mas Álvaro Ele Era O vaso Escolhido Ele Tinha Um planejamento Reencarnatório Voltado Para Todas Essas Esferas Para que Ele Pudesse Cumprir Na mais Nobre E pura Condição O Seu Chamado Do Cristo E se Nós Nos Perguntássemos Quem Sou Eu Para Esse Chamado Certa Feita Um Espírito Amigo Nos Disse Se Torna Missionário Todo Aquele Que Cumpre O Seu Dever Mesmo Que Tenhamos Na Doutrina Espírita O Reconforto Das Nossas Dores Para Tantas Expiações Que Colecionamos Para Tantas Dores Que Colecionamos No Passado Da Nossa Existência Mesmo Que Quando Nós Somos Chamados Convocados Diretamente Pelo Cristo Para Compreendermos A Doutrina Dos Espíritos Para Divulgarmos Para Sermos Tarefeiros Para Consolarmos As Nossas Dores Nós Estamos Sem Sombra De Dúvidas Diante Do Chamado Do Próprio Cristo Em Espírito Da Mesma Forma Que Paulo Recebeu As Portas De Damasco Que O Senador Púlio Lentos Emmanuel Naquela Encarnação Recebeu A Beira Do Lago De Genezaré Na Cidade De Tiberias Nós Estamos Na Exata E Mesma Condição A Diferença Única É Que O Cristo Veio Aos Nossos Corações Individualmente Nos Chamar Em Espírito Sob O nome De Consolador Prometido Tardarmos Mais Uma Vez Por Um Dia Se Quer Ao Chamado Do Cristo Seria Repetir Talvez Os Tantos Erros Que Cometemos No Passado Em Múltiplas Reencarnações Então Então A Correção Não No Sentido De Que Eu Teria Possibilidade De Corrigir Mas No Sentido De Que O Título Da Palestra Da Fala Da Nossa Conversa Do Nosso Bate Papo Jamais Deverá Ser Servir Amanhã Despertar Amanhã Estudar Amanhã Realizar A Caridade Amanhã O amanhã Pode ser Tardio Para Nós A Benção Da Encarnação Sob A Possibilidade De Reconhecermos Em 1019 Perguntas Em Mais De Trinta E Tantos Livros De Allan Kardec Com A Revista Espírita Com Todos Seus Escritos Mais Ou Próximo A 500 Livros De Chico Xavier As Tantas Contribuições De Eurípides Barçanufo Doutor Bezerra de Menezes Léon Deni Camille Flamarion Tardarmos Nesse Aspecto Por Um Dia Sequer Talvez Poderia Significar Para Nós Uma Consciência Tão Dolorida Quanto Nós Poderíamos Obter Eu não preparei Nada disso Que eu estou Falando Para Você e Silvia Está Me Vindo Tudo Agora Eu preparei Uma passagem Do evangelho Mas certa Feita Vou contar Uma experiência Pessoal Eu tive a oportunidade De um Desdobramento Eu dormi A noite Fui até Uma Região Espiritual E encontrei Um Trabalhador Espírita Que todos Nós Conhecemos Eu não vou Dizer o nome Mas foi um Trabalhador Espírita Que falhou E quando Eu o vi Passar Eu não conhecia Ainda Não sabia Sua história Nunca tinha Me deparado Com seu nome E quando Eu o vi Passando Eu falei O nome Por um Senhor Em espírito Que me Acompanhava E ele Falou Vai lá Conversa Com ele E quando Ele olhou Para mim Ele me Disse Como eu Tenho Saudade De um Espírito Que foi um Grande Missionário Na terra Na doutrina Espírita E eu Dei um Abraço Naquele Momento E eu Senti O meu Coração Com a Mesma Dor Que ele Sentia Naquele Momento Eu não Poderia Descrever Mas se Eu tivesse Seria como Se um Punhal Estivesse Perfurando Meu Peito No caso O meu Chakra Cardíaco E as Lágrimas Foram Muitas Naquele Momento Eu entendi Que a Espiritualidade Estava Me alertando Ou agora Que eu divulgo Com vocês Essa Experiência Nos alertando Sobre a Fragilidade Que nós Obtemos No convite Do Cristo Aos dias De hoje Fragilidade Conceituando A passagem Onde Jesus Diz a Simão Pedro Verás Que o homem Do mundo É mais Frágil Que o perverso E dentro Dessa fragilidade Nós ainda Carregamos Inúmeras Imperfeições Desafiadas Por um mundo Material Que nos propõe As tantas Facilidades Que o mundo Materialista Dos dias de hoje Tem proposto E dessa forma Eu trago Essa experiência Como A certeza De que o Vigiar e orar É para que nós Não deixemos De enxergar A figura Do próprio Mestre Jesus Na doutrina Dos espíritos No consolador Prometido Que tem Clamado A cada um De nós Para que hoje Nós venhamos A despertar Um pouco Mais Para a Responsabilidade De sermos Os trabalhadores Da última hora Eu almejaria Dizer que Todos nós Alcançaríamos A nossa passagem Espiritual Tendo cumprido O máximo Que poderíamos Muitos de vocês Alcançarão Meus esforços São para que Eu também alcance Mas muitos De nós Estaremos Caídos Pelo caminho Ao convite Do Cristo Não porque Somos perversos Mas como Disse Jesus Por sermos Frágeis Então a passagem Isso tudo Como eu disse Não estava no script Mas eu falei Aqui do fundo Do meu coração A cada um De vocês Mas a passagem Que eu separei É a passagem Do jovem Rico Segundo Divaldo Em uma palestra No congresso Espírita Do De João Pessoa Há uns anos atrás Uns cinco anos atrás Quatro anos atrás Ele nos disse Publicamente Disse a todos Na palestra Que o jovem Rico Estaria encarnado No movimento espírita Estou apenas Transmitindo O que ele falou Não estou Confirmando Ou dizendo Nada nesse sentido Apenas Trazendo O que Divaldo Na sua condição Ele assim propôs Eis Que aproximando Dele Jesus Disse Mestre Que farei De bom Para que tenha A vida eterna Eu estou usando Aqui a tradução Do Aroldo E o Aroldo Ele coloca A tradução Diferente Porque a gente Sabe Que os pergaminhos Que foram encontrados Dos evangelhos Não são Pergaminhos Completos Mas são fragmentos De pergaminhos E existem Alguns Que estão Bom mestre Mas o Aroldo Ele coloca A tradução De outra forma Mestre O que farei De bom Aí no Congresso Espírita Do Ceará Foi feita Essa pergunta A nós Por que Jesus Então responde Ele porém Lhe disse O que perguntas Acerca do bom Se apenas Deus O único É bom Então Essa é a tradução Do Aroldo Se nós formos Para a tradução Mais comum Mais conhecida Nós então Encontraremos Por que Me chamas De bom E a gente Teve a oportunidade De dizer No Congresso Que o atributo Divino Dado no livro De Gênesis Quando Deus Ali Nas palavras Poéticas Nas palavras Trazidas Espiritualmente Espiritualmente Em um sentido E não Na literalidade Que o homem Foi formado Do limo Da terra Do pó Da terra E Deus Soprou em sua narina Um sopro De vida Significa Significa que Quando se sopra Se coloca aquilo Que está no nosso Íntimo Que está no interior Deus não tem boca Deus não sopra Deus não tem pulmão Mas aqui São as palavras Poéticas Deus colocou No homem O que ele possui No seu íntimo E se nós Podemos compreender Alguma coisa Sobre Deus Ainda muito pouco Não podemos compreender A Deus Dizem os espíritos Nas primeiras perguntas Do livro dos espíritos Mas Paulo de Tarso Nos diz Que evoluir É tirar as escamas Dos olhos Para enxergar A Deus Nós Compreendemos Que Deus Se tivéssemos Que defini-lo Por além De causa primária Inteligência suprema Pelas suas Pelos seus Atributos Bondade Misericórdia Todos os seus Atributos Quando Deus Sopra Aquilo que está No seu íntimo Em cada um de nós Ele está colocando No nosso espírito Em estado de potencialidade Uma centelha divina O despertar De nossa consciência Penso Logo existo Me tornei Um princípio inteligente Individualizado Um espírito Com E maiúsculo Como coloca Allan Kardec Se eu Tomei a minha consciência Eu tenho a capacidade De refletir Os atributos De Deus No íntimo Do meu espírito Através Da minha Iluminação Só que por mais Que eu me torne Verdadeiramente Inteligente Como o Cristo era É Ao ponto De coordenar E governar Um orbe 20 bilhões De espíritos Entre encarnados E desencarnados Diz Emmanuel Em coordenar Toda a formação Desde o período Da Primário Da era Geológica Onde O planeta Terra Se resfriava Após Ter se Deslocado Na nebulosa Solar Em uma explosão Se desde aquele Momento O Cristo Já operava A governadoria Do orbe Ele se encontra Para nós Na posição Mais alta De inteligência Apesar de não Os reconhecermos Tão usualmente Pela sua capacidade Intelectual Nós refletimos Mas não divulgamos Dessa forma Tão usualmente Jesus Ainda E jamais Será a inteligência Suprema Ou seja Jesus Se coloca Subjugado A Deus Como diz Allan Kardec No livro Obras Póstumas Que Jesus Se coloca Como filho De Deus Por estar Subjugado As suas leis A sua vontade Espíritos Crísticos Seguem Regimentam Leis Divinas Universais Mas não Criam Essas são Criadas Por Deus Então Nem mesmo Um espírito Crístico Na sua mais alta Condição evolutiva E diz Emmanuel Que existem Espíritos Muito mais evoluídos Do que o próprio Cristo Por exemplo O governador Da nossa nebulosa Da nossa galáxia E assim por diante Mas esses espíritos Também Não alcançaram A condição De equipararem-se A Deus Eles são infinitos Em sua bondade Infinitos Em sua misericórdia Mas como dizem Os espíritos Nas primeiras perguntas Do livro Dos espíritos Infinito É um conceito Ainda Um tanto quanto Desconhecido Para nós Então Jesus Olha para Deus E reconhece Tu és meu criador Eu sou Tua criatura Servo de tua vontade Representa para nós O unigênito De Deus Representa para nós Modelo e guia E para nós É suficiente Seguir Jesus Mas existe algo aí Que Jesus Já sem as escamas Totais Dos seus olhos Para enxergar A Deus É possibilitado De enxergar Um horizonte Que ainda estamos Extremamente Distanciados E é interessante Que quando Esse mansebo rico Faz essa pergunta E já recebe Essa resposta Num sentido De que Se nós Refletirmos Já é o suficiente Para que nós Venhamos a empenhar Todos os esforços Em todos os momentos De nossa vida Para Cumprirmos A vontade De Deus Porque todos Os nossos esforços Sempre abrirão Um novo horizonte Para a nossa consciência Para que nós Possamos trabalhar Ainda Com mais Com mais Dedicação Jamais nós Estaríamos Permeados Pela soberba Pela vaidade Pelo orgulho Se nós Refletíssemos Um pouco mais Sobre o que disse Jesus Para o mansebo rico E vale lembrar Que o evangelho Não é um livro De fofocas E que se o mansebo rico Assim é denominado No evangelho O lugar que nós Deveríamos nos posicionar É no do próprio Porque se o tema Foi o despertar Para hoje A gente vai perceber Que o mansebo rico Deixou para o amanhã O seu despertar Então Ele Jesus responde Se queres Entrar A vida eterna Observe os mandamentos E aqui é interessante A gente observar Esse vida eterna Do ponto de vista Do judaísmo E a gente pode usar Para Apenas como parábola Aquela passagem Conhecidíssima Da cultura Dos egípcios Que está no livro Dos mortos Onde tem Uma balança E nessa balança Nós encontramos Uma pena E do outro lado O coração E então Maat A deusa dos mortos Deusa com Deus minúsculo A todo desencarne Encontrariam-se Os espíritos Se direcionando Entre aspas Aos portões Do céu Entre aspas Porque céu Aqui é plano espiritual Então nós Adentrando ao plano espiritual Se deparando Aqui com o que A doutrina espírita Diz a própria consciência E então Para os egípcios Ali seria tirado O nosso coração Pesado E se ele Pesasse Menos Do que a pluma Da cabeça De Maat Nós adentraríamos A vida eterna Se nós Não adentrar Se nosso coração Pesasse mais Nós não adentraríamos O que faz O nosso coração Pesar Segundo a concepção Dos egípcios As nossas paixões Humanas O nosso apego A materialidade As nossas Imperfeições Tudo isso Faz com que O nosso Perispírito Se a gente quiser Colocar a luz Da doutrina espírita Esteja mais denso Porque se a gente Lembrar Ele vai se sublimando Se sublimando Ao ponto Da segunda morte Descrita Por André Luiz Quando nos tornarmos Puros Então Aqui Nós estaríamos Diante Dessa mesma Concepção Dos egípcios Antigos Porque a mesma Porque os Judeus São reencarnacionistas E Jesus Dava bronca Em Nicodemos Quando ele Questiona Tu és mestre Em Israel E não sabe Dessas coisas Você não sabe De reencarnação Meu filho Ele disse Nós temos um livro Do ano Que o conhecimento Se dá No século 2 Que é o livro Da Kabbalah Que fala explicitamente Sobre o processo Reencarnatório Só que aqui No judaísmo Se usa A mesma As mesmas expressões Que Jesus Se utiliza No evangelho Ele fala Aquele que estiver Comigo no apocalipse No evangelho Aquele que estiver Com uma túnica branca Que túnica branca é essa? O nosso perispírito Por quê? Porque o judaísmo diz E a luz da doutrina espírita Está perfeita Que a gente tem Uma veste espiritual Que ela vai gravando As nossas atitudes As nossas imperfeições Então ela vai ficando Com umas manchinhas Ausência de luz Aonde a gente tem Imperfeição Ali fica gravado Então vou dar um exemplo Um espírito Que tem a sua consciência Código penal Código penal Da vida futura Pautado nisso Tem a sua consciência Pesadinha ali Ah, minha consciência Eu preciso reencarna Me arrependi Código penal Da vida futura O que você precisa agora? Espiar Aí então Qual foi A minha transgressão? Vou dar um exemplo Não generalizando Mas porque a gente Precisa de um exemplo Há um suicídio Como se deu o suicídio? Ah, o suicídio se deu Vamos supor Por enforcamento Tem um vídeo do Chico Que acho que todos vocês já ouviram Que ele fala Olha, muitas vezes Não estamos generalizando Algumas pessoas Que tiveram o suicídio Por enforcamento É até uma entrevista Com a Hebe E com a Nair Belo Chico está falando Aquele que teve Seu suicídio por enforcamento Ele vem com uma vértebra Ele fala até qual a vérte Um pouco mais frágil Onde houve A ruptura Ali com aquele Naquele processo Com a violência E aquilo fica Marcado no perispírito A consciência da pessoa Pede Fala, olha Bem ali Onde eu me equivoquei Eu quero espiar Então Diz Chico Muitas vezes Essa pessoa Às vezes em um tombo bobo Ela fica Tetraplégica Ou paraplégica Essa Afinidade espiritual Está registrada No perispírito Para que ela Se encontre Totalmente limpa Ou seja Para que essa veste Esteja Totalmente Límpida A gente vai ter que espiar E depois vai ter que reparar Aí a gente vem Como palestrante espírita Para falar Que o suicídio Não é a resposta Para as nossas Dores Porque a vida Continua E a gente Prorroga Um problema E quando a gente Tem problemas E não consegue Passar por ele Sozinho A gente procura Auxílio Se não encontrar Na família A gente vai A um centro espírita A gente procura O psicólogo O psiquiatra Mas a gente Mas a gente Não se fecha Para os problemas E prorroga Isso Registrando No nosso Perispírito Então da mesma forma Que aqui foi um exemplo Um único exemplo A gente vai adentrar A esse aspecto Que isso está registrado No perispírito A gente também Vai registrando Todas as nossas Experiências Que estão no corpo Mental Mas como a água Do rio Que molda Que corre Segundo o leito Que é o perispírito Nosso corpo mental Ele abre o leito O perispírito Se forma ao redor dele E registra Essas imperfeições Essa túnica Branca Essa veste Branca Trazida em tantas Passagens por Jesus É nesse sentido Então a vida eterna Para os judeus Seria quando Nós estivéssemos Com essa túnica Completamente Límpida e branca Ou seja, pura A hora que a gente tiver A gente não precisa Retornar pro planeta Aí a gente vai desencarnar Vai ter aquela Play de espíritos Como receberam Doutor Bezerra de Menezes Como receberam Chico Xavier E vai falar Meu filho Essa vez Você conseguiu Com muito sacrifício E você não tardou Por nenhum dia O despertar E o chamado De Deus Você cumpriu Agora Você tem a vida eterna Aí provavelmente A gente já vai ter Aprendido a amar E vai fazer Que nem Doutor Bezerra fez Então agora Já que eu posso ir Eu quero ficar Por amor Então A gente encontra aqui Essa vida eterna A luz da doutrina espírita Mas sobre uma visão judaica No sentido Exato Ou muito próximo Do que a doutrina espírita Nos traz Filosoficamente falando E aí Ele fica esperando O jovem Fica esperando Então O que é que eu tenho que fazer? E Jesus responde Não matarás Não adulterarás Não roubarás Não prestarás Falso testemunho E honrarás Pai e mãe Só que quando a gente Olha isso aqui Só dá a impressão Que Jesus está repetindo Alguns dos Mandamentos Mas tem algumas Coisinhas aqui Que para mim A hora que eu li agora Peguei a passagem Peraí Por que que está Diferente Porque ele começa Pelo Sexto mandamento Sétimo mandamento Oitavo mandamento Nono mandamento Pula o décimo Volta para o quinto Volta para o quinto E depois Vai para o Levíticos 21 Perdão Levíticos 19 Versículo 18 Então eu olhei E falei Jesus mudou a ordem Das tábuas da lei Se foi Segundo nos dizem Os espíritos superiores Segundo nos diz Emmanuel Foi o próprio Cristo Que ali no monte Sinai Trouxe as tábuas da lei Em voz direta Em materialização Diz Allan Kardec No livro dos médiums Que o dedo de Deus Escrevendo na pedra Poderia ser Até mesmo O ectoplasma Do médium Moisés No processo de materialização Das tábuas Então por que que Jesus mudou? Para mim foi uma incógnita Por que? Então vamos estudar Esses mandamentos Eu vou falar de alguns deles Desses De maneira bem resumida E depois a gente vai entender O porquê O primeiro É não Matarás Não matarás É esse o mandamento? Eu tô vendo algumas pessoas É esse Silvia É esse Socorro É esse Bernardo O sexto O mandamento Não matarás? Não Ar Tirte 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 Você não vai cometer um assassinato Por que? Porque na nossa condição Diz Emmanuel Inclusive no livro O Consolador Na nossa condição Ainda humana A gente precisa Por exemplo Da proteína animal Não todas Hoje já tem muito mais gente Vegano Vegetariano Isso tá crescendo muito Então isso vai ser um processo De transformação pra terra Nos próximos séculos Mas Ainda hoje Diz Emmanuel No livro O Consolador A gente precisa Da proteína humana Então eu posso matar um animal? Pode Pra me alimentar? Pode Então o mandamento em hebraico Não é matar Não é larog É assassinar São verbos completamente diferentes Agora é interessante Que os mandamentos que são trazidos por Jesus Estão na segunda tábua da lei E não na primeira Porque na primeira Todos São correlacionados As nossas obrigações Com Deus Que ele tá falando assim Você quer cumprir? A primeira Todinha E ele vai endossar isso ao final Então Ame o próximo Como a ti mesmo Que a vida termina Então Todos os As nossas obrigações Pra que a gente Possa agradar a Deus É encontrar No próximo A centelha divina Lembra que eu falei assim Deus soprou na narina dos homens E uma centelha de Esteve dentro de nós Então Cada um de nós Carrega Entre aspas Poeticamente Filosoficamente Um pouquinho Da luz divina Em sua Individualização Que transforma Nos inúmeros No espírito É a centelha divina Só que Quando eu mato alguém Eu estou tirando O próprio Deus Na sua manifestação Individual Na sua imagem e semelhança Nos seus atributos Da terra Porque quando a gente Comete um assassinato Aquela centelha No plano material Não mais Brilhará Assim como Num autocídio Num suicídio Aquela centelha Será apagada Por nós mesmos Só que Esse mandamento Ele é interessante Porque por algumas vezes Na Torá No livro de Gênesis A gente vê Abraão Um homem extremamente Evoluído Nobre Um espírito Bem feitor Um missionário Da humanidade Ele mentindo Com medo De ser assassinado Isso faz Os rabinos Perguntar Por que Abraão Mentiu Falando que A esposa dele Sara Era irmã E não esposa Aí os rabinos Falam Olha Porque toda Sociedade Que não tem O reconhecimento De Deus No próprio Homem Que não reconhece O homem Como uma potencialidade Como imagem E semelhança De Deus Ah, essas sociedades Se tornam Extremamente Fugazes Em relação A vida Então os assassinatos Se tornam Muito comuns Agora Se a gente parar Para pensar Após o iluminismo Nós Quase que Exterminamos Quase que Quase que A religiosidade Do mundo E o movimento Natural O movimento Pendular do ego Ou seja Nós tivemos 500 anos De inquisição Não estou criticando A igreja católica Mas estou só Reparecendo um fato histórico Nós tivemos 500 anos De inquisição Sendo obrigado A crer Em dogmas E se a gente Não Podia crer A gente podia Ir para a fogueira Então Como muitos foram Então A obrigatoriedade De uma religiosidade Quando a gente Vê o iluminismo Surgindo E a gente pode Ser livres Pensantes Agora a gente Vamos negar Movimento Pendular do ego A gente vai Para o extremo oposto Fala Vamos negar Ao máximo A religiosidade E o mundo Se torna Como nos dias De hoje Materialista Só que Quanto mais Cresce o materialismo No mundo O que a gente vê A desvalorização Da vida A falta Do reconhecimento Que a imagem De Deus Pode ser projetada Por nossas ações Da nossa centelha divina Então a gente Passa A observar Que o suicídio A depressão Cresceu À medida que O materialismo Se expandiu As teorias pessimistas De Schopenhauer As filosofias pessimistas De Schopenhauer Nietzsche E tantos outros E o materialismo A negação Da espiritualização Ou da religiosidade Fez com que nós Tivéssemos Uma pandemia De suicídio Todos os dias Do nosso século E se a gente Parar pra pensar A partir do Iluminismo Já passamos Por mais De cem guerras Todos os dias A desvalorização Da vida Vem pela Não reconhecimento Então O não matarás É muito mais Do que não cometer Um assassinato Mas é reconhecer No próximo A figura De Deus Na sua centelha divina E eu vou falar O seu nome Seu Bernardo Porque eu tô enxergando Poucas pessoas Que só o seu Bernardo Pode ter Na sua individualidade E só a Silvia Pode ter Na sua individualidade E só a Socorro Pode ter E só a Ana Pinha Pode ter Ninguém A gente pode clonar O corpo Mas a gente Não clona o espírito Cada um de nós Pode ser um objeto De despertar Na humanidade Em um objeto Do Cristo Em diferentes ambientes Mesmo quando a gente Trabalha todos Na doutrina espírita Essa individualidade Ela é incomparável Então o não matarás É reconhecer No seu Bernardo A figura de Deus É reconhecer Agora pra gente rir Até mesmo na sogra A figura de Deus É reconhecer Até mesmo No nosso inimigo E se a gente reconhecer A Deus E se lembrar Que antes Tu amarás O teu próximo Como a ti mesmo E amarás A Deus Sobre todas as coisas A gente vai entender Que amar o próximo É amar a Deus E que todas essas falas De Jesus Para o Mancebo São falas De nossa Obrigatoriedade Com os homens Porque é assim Que a gente ama a Deus É assim Que a gente cumpre Toda aquela primeira Tá bom E depois ele fala Não adulterarás Aí a gente fala Ah, adulterarás Vai ser no sentido Das relações afetivas Amorosas Tá bom Verdade Nesse ponto Nenhum de nós Pode falar Que não é Não tem débito Porque segundo Emmanuel Todos nós temos Débitos Para com as nossas Relações afetivas Amorosas Todos nós Humanidade toda É devedora E foi por isso Que Jesus Com a mulher adultera Falou Quem não tiver pecado Joga a primeira pedra Ou melhor Foi por isso Que Emmanuel falou Então a gente Poderia imaginar Que é o nosso compromisso Com a família Com a afetividade O nosso compromisso Com o próximo Como diz lá No pequeno príncipe Torna-te Eternamente Responsável Por aquilo Que cativas Sim, a gente sabe Da responsabilidade Nos relacionamentos Afetivos A gente sabe Da responsabilidade Para com todos nós Uns para com os outros Mas A gente Precisa De compreender Que além Da nossa responsabilidade Também é uma referência Primeira das tábuas Por quê? Porque a mulher Samaritana Ela Quando ela se encontra Capítulo 4 Com Jesus Evangelho de João Ela vai falar assim Jesus fala para ela Olha Porque tivestes Cinco maridos E o que tens hoje Não teus Marido chama Baal Baalim São ídolos Baal Também é o nome De um dos ídolos Que foram divulgados Então aqui Traz a nossa Fidelidade Com Deus Sendo Não apenas Testada Para com as nossas Relações Afetivas Amorosas Mas para com Todas as relações Que nós Obtemos Para com O outro O próximo Na vida Todos nós Somos Prestamos a nossa Fidelidade a Deus A partir Ligando com o primeiro Mandamento De reconhecer A centelha divina Em todos E assim Reconhecendo a Deus Eu me ponho A servir o próximo Eu me ponho A fidelidade De Deus Segundo a minha Relação Para com Todos os seres Humanos Ao meu redor Bom Já deve estar Muita gente Desanimada Meu Deus Está difícil Se esse Eu despertar Para agora Mas não acabou Não prestarás Falso Testemunho Estava fácil Se fosse só assim Estava bom Mas é um pouco Mais difícil Mas é um pouco Melhor Porque isso é mais difícil Os méritos São maiores Então O próximo É Não Prestarás Falso Testemunho Deixa eu achar Aqui O nono Aqui já inverteu Mais uma vez A nossa ordem Dos dez mandamentos Lota Nerberá Essa parte Poderia ser simples Falar Já sei Eu não posso Falar uma mentira Sobre o próximo É Verdade Isso é claro Mas na verdade Eu não posso Nem falar Aquilo que eu não tenho Certeza Porque se eu Ouvi Se eu estou levando Espírita não faz fofoca Faz fofoca Fraterna Se eu estou levando Um assunto A frente Sem que eu tenha Conhecido Talvez eu esteja mentido Então Eu não posso Falar absolutamente Nada Que eu não tenha Presenciado Mesmo que a pessoa Que eu mais confio Diz a lei judaica Chegou pra mim E falou Eu vi E você foi chamado Num julgamento E aqui é É claro que é Uma leitura mais literal Você não poderia assumir Só que tem um probleminha Só um probleminha Que deixa isso Um pouco mais difícil Ou melhor Um pouco mais Responsável Pra nós A nossa centelha divina O espírito Consciente O espírito Adquiria a minha individualidade Tornei-me consciente Ah, beleza E onde estão escritas As leis divinas? Na consciência Todo mundo sabe Mas então Seria como se eu Carregasse Toda a minha Responsabilidade Para com Deus No íntimo de minha consciência Não é exatamente isso E a gente não consegue Fugir dela Então por todas as vezes Que a gente Engana a si próprio Através das justificativas Das nossas paixões Com egoísmo Com a vaidade Com o nosso orgulho Nós estamos Nós estamos Faltando Desrealizando O Juramento Que nós realizamos Para com Deus No momento em que ele Se manifesta em mim E eu adquiro O meu próprio Eu Significa Cometer falso Testemunho É andar Pelo mundo Realizando Qualquer atividade Equivocada Porque Paulo nos diz Não há nenhum De nós Que não esteja Caminhando No mundo Sem uma Nuvem De testemunhas Qualquer atitude Minha Seria um falso Testemunho Para com Deus Que Colocou Em nossa consciência Suas leis Ah Álvaro Eu não tenho Fiz esse juramento É A gente esquece mesmo Depois que encarna Mas quando a gente encarna A gente vai encarnar Principalmente Nossos espíritas Né Mas todos nós A gente faz Um planejamento Reencarnatório Mas eu estou falando De nós espíritas Por conta Daquilo que nós Receberíamos Recebemos Que é a revelação Dos espíritos E a responsabilidade De divulgar E nos transformar Diante dela A gente fala assim Manda Mediunidade Eu quero uma sim Grupo espírita Ah eu quero trabalhar Com a minha mãe Ah eu quero Ser chamado Para ser presidente Da casa espírita Para ser diretor Para ser divulgador Eu quero nascer Quero encarnar Com o fulano Mas o fulano Não é difícil Será que você já está pronto Não Minha consciência está pedindo E a gente vai todo corajoso E a gente faz Um juramento ali Só que não bastasse A gente ter jurado Porque a gente ia cumprir Tintim por tintim A gente ainda fala Vem cá Você que é nosso Meu bem feitor Assina aqui pra mim E ele fala Olha Isso aqui a gente vai tirar Isso aqui a gente vai tirar Você vai cumprir Com tal coisa Com esse esqueminha Eu assino A gente carrega Esse juramento Todos os dias De nossa vida E as vezes A gente foge É o chamado Do Cristo A gente foge A tarefa espírita Foge as obrigações Com a família Foge as obrigações Com o próximo E nós estamos realizando Um falso Testemunho E honrarás Pai e mãe Depois a gente vai Para o próximo E a gente encerra Por causa do horário Quanto tempo a gente tem Silvia? Temos É até as nove Né? Temos mais Aí uns dez minutos Antes Para alguma pergunta Tá Então eu vou Dar uma aceleradinha E o próximo É honrar Pai e mãe Por que que esse Vem por último E não vem em primeiro Bom A gente sabe Que O quinto mandamento É KV Detavicha Veimeha Esse é o único Da outra tábua Duas Esse é o único Da outra tábua Mas é o único Da outra tábua Da primeira das tábuas Que tem obrigações Para com o próximo Todos os outros Quatro mandamentos São obrigações Para com o homem A gente já explicou Por que E esse quinto Mandamento Nós poderíamos Imaginar Que é pela Responsabilidade Da família Mas em hebraico É Kaveto Avih Kavet Imer Lemaam Pra eternidade Pra sempre E o que que é Prestar Honrar Pai e mãe Pra sempre Emmanuel nos diz Que muitas vezes Nós estamos Diante De Orbitarmos Diante do nosso Pai De nossa mãe Veja bem Esse jovem Ele muito provavelmente Por estar chamando Jesus de mestre Era um jovem Diz Em muitos comentaristas Que ele não era Simplesmente rico Ele era uma pessoa Importante Alguns comentaristas Dizem assim Marcos No seu No capítulo 10 Se eu não me engano Quando traz a mesma passagem Ele coloca Não apenas como rico Mas como alguém importante E ter sendo Alguém importante Ele que era um jovem Ainda Um mansebo Ele Estava vinculado A tudo aquilo Que a sua família Proporcionava E assim Vamos pensar Emmanuel nos diz Que muitas vezes Nós orbitamos Ao redor De nossa família Dos nossos pais Dos nossos familiares Ou seja A gente permanece Num ciclo de educação E a própria psicologia Explica isso pra nós Muitas vezes Os pais Sabem que No seu processo de educação Teve algum equívoco Mas fala assim Eu vou educar meu filho Como? Igualzinho Ah, eu sei que é errado Bater Mas eu Eu apanhei E vou bater também Vou bater menos Hoje em dia Não se bate mais tanto Na minha época Acho que minha mãe Tá até aqui na sala Eu Ela me educou bem Mas muitas vezes A gente A gente fala assim Isso é errado Mas eu vou fazer Mesmo que eu sei que é errado Porque pelo menos Eu sei que pra mim O resultado foi bom Então mesmo sabendo Que não é o melhor caminho Diz a psicologia Esse eu sei o resultado Então eu prefiro Seguir por esse Então a gente fica orbitando Em torno dos nossos pais Imagina pra um jovem Pra um mansebo rico Ter que Ter que Se deslocar De um centro Que é a sua família Pra gravitar em torno do Cristo Francisco de Assis Seu pai Um comerciante De tapetes De joias Muito rico E ele ali Naquela praça pública Deixa de orbitar Ao redor Da importância Dos títulos Do seu pai Deixa de orbitar Ao redor Da fortuna Do seu pai E ele Honrou Seu pai E sua mãe Segundo O quinto mandamento Lema Para a eternidade Porque para a eternidade Se não tivesse Lema Para sempre Nós poderíamos dizer Que honrar pai e mãe Muitas vezes Seria Francisco de Assis Falar Então Deus Tá bom pai Deixa esse negócio De seguir Jesus Pra lá Eu vou seguir No comércio Mas não Lema É porque a luz Que ele acende Na vida De sua família E na vida Do planeta Terra Que ele foi um missionário Para todos nós É uma luz Onde ele deixa De orbitar Ao redor De seus pais E mesmo que eles Não compreendam Que naquele momento Ele está gravitando E orbitando Em torno Do Cristo As luzes São eternas Esse Lema É muito importante É pra sempre Então honrar pai e mãe É seguir Sem sombra de dúvidas Na figura do próximo Na figura do próximo Servindo a todos os instantes Isabel de Aragão Quando ela colocava os pães Para distribuir aos pobres E seu marido Proibindo Proibindo que ela desse A caridade aos pobres Chega um belo dia Pra ele e fala Isabel Que que é isso Que você está levando Fala São rosas Quando eram pães Então abre pra eu ver E como médium E como médium De efeitos físicos Aqueles pães Se tornam Flores E aqui As flores É a representação Da servidão Lemaam Pra toda a eternidade Sabe por quê? Porque ela estava Servindo a Deus Através de servir Ao próximo Aqui no caso É o seu esposo Mas poderiam ser seus pais Aqui Como diz Emmanuel Orbitar ao redor da família Nós não estamos dizendo Pra ninguém criar animosidade Com o esposo Com o pai Com a mãe Mas A espiritualização É algo que a gente vive No íntimo do nosso espírito E mesmo que for necessário Uma pequena Às vezes Um pequeno Espinho Ou grande Pra orbitarmos Ao redor do Cristo Sem a compreensão De que as luzes Que devemos Acender Servindo ao próximo São luzes eternas São luzes Que orbitam Ao redor do Cristo É por isso que Esse mandamento Apesar de ser da primeira Tapa Ele vai Por último Ele vai Por último Mudando A posição de Jesus E o honrarás Pai e mãe Eu vou passar Depois pras perguntas Porque senão A gente fica falando Aqui até Às onze e meia da noite E fica mesmo Viu Porque a gente Não cansa De falar do evangelho De falar do Cristo Vocês podem até Ter cansado De me ouvir Já deve ter um monte De gente dormindo Mas A gente não cansa De falar É porque a gente Precisa disso Na nossa vida E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Como muitas vezes As pessoas pensam Em hebraico Não é uma frase Um versículo Trazido Pelo Cristo Mas ele tira isso Lá do livro de Levíticos Capítulo 19 Versículo 18 Mas antecessor Ao Cristo Aparece um espírito Encarnado na terra Quem era ele? Ilel Ele aparece no livro Brasil Coração do mundo Pátria do evangelho Naquele diálogo De Jesus Para com o ministro Das relações Sociológicas Do orbe Só que lá Aparece escrito Ilil Aí A nota De Humberto de Campos É Segundo a pronúncia No árabe De Ilil Porque Ismael É filho de Abraão Mas é o que deu A paternidade A origem Aos árabes Aos povos árabes Então ali É colocado Para nós Esse espírito Ilil Como sendo Ministro das relações Sociológicas Do orbe Um dos ministros De Jesus E aí Ele diz assim Esse espírito Encarnou antes De Jesus Para quê? Para preparar O coração Do povo de Israel Para receber Jesus Tinham dois grandes Rabinos ao seu tempo Ilil E Shammai Ilil Ele falava Que tudo deveria ser Benevolente A lei judaica Deveria ser Benevolente Tem dúvida Usa bondade Essa É a condição De Ilil Shammai fala Não, a gente tem que ser rigor Tem que ter zelo Tem que ser rigoroso É cada um Um diferente oposto De energias espirituais Atributos que nós possuímos Disciplina É muito importante Mas só disciplina Faz com que a gente Se torne um pouco mal Que a gente perca A amorosidade Então aqui Ilil fala Não, a gente tem que seguir Sempre com a bondade E tem uma história De um homem Que ele chega Ele era um homem Muito simples Depois dessa Eu passo para as perguntas Para os comentários Jesus Chega um homem Muito simples A Ilil A Shammai Primeiro E fala assim Como eu faço Para ouvir um resumo Da Torá Ou seja Da lei Judaica toda No tempo que eu consigo Me equilibrar Em um único pé Equilibrando em um único pé Só um pé parado E ele chama E chama E vira para ele E fala assim Quer saber Você é um tolo A Torá Não é para você Vai embora daqui E ele vai Só que ele procurava A verdade Ele vai atrás De Ilil Quando ele chega Em Ilil Ele fala Como eu posso Resumir toda a Torá No tempo que eu me equilibro Em um único pé E diz o Talmud Na Serra de Shabbat Esse é o livro A fonte Que ele disse Não farás ao teu próximo Aquilo que não gostaria Que fizesse a você Só que quando você faz Uma negação Dentro da dialética judaica Você está afirmando O extremo oposto Que é o versículo Amarás o teu próximo Como a ti mesmo E aqui Jesus então fala Olha Você quer seguir É isso Só que faltava um pouco Do autoconhecimento Como às vezes nos falta Como Santo Agostinho Pede na resposta Da pergunta 919 Do livro dos espíritos Ele falou Mas isso tudo Eu já cumpro Porque às vezes Diz Emmanuel Que a gente tem Cinco minutos no bem E a gente já fica Se achando Espírito superior Ele fala Não, já sou Espírito superior Cinco minutos de semana Que a gente está indo bem Acabamos de despertar Acabamos talvez Muitos de nós Desculpa Quem não for Mas muitos de nós Acabamos de despertar Colecionamos às vezes Desastres nessa mesma encarnação Eu digo por mim Equívocos Eu falo Nossa, como que eu fiz Na minha vida Como Aí a gente começa A cumprir o bem Tem 10, 15, 20, 30, 50 anos De espiritismo E a gente já se acha bom E a gente acaba achando Que está cumprindo O chamado do Cristo Na sua maior essência Quando a gente olha Esses versículos Explicados de uma forma Um pouco mais Profunda Espiritual A gente já fala Puxa, como é difícil Eu ainda tenho muito A fazer Mas o jovem falou Isso tudo eu já faço Porque ele estava Envolto Na ideia De que Ele cumpria Mas quando na verdade Ele honrava o seu pai E sua mãe Nos dias de hoje Mas não para a eternidade Quando ele Sim Não cometia o assassinato Ao próximo Mas Não reconhecia A presença de Deus Em todos Em que estivessem Ao seu redor Para que Servi-los Pudesse servi-los A todos os instantes Ele talvez Não adulteraria Adulteraria Não trairia Se é que ele fosse casado O seu cônjuge Mas será que ele Levava a fidelidade A Deus Na presença De todos os seres Que estão ao seu redor Talvez Ele não prestasse O falso testemunho Mas será que ele Cumpria com a obrigação De nossa consciência Para com todos Ao seu redor Ou ele andava Por alguns passos Alguns caminhos Da vida Onde o falso testemunho Era a sua ação Era o virar os olhos Para o que sofrem Sem prestar O justo atendimento Como o bom samaritano Realiza Na passagem de Lucas E será que ele Amava o próximo Como a si mesmo No reconhecimento De que todas as leis São feitas Para que nós Venhamos a cumprir A vontade De Deus E é interessante Que Jesus fala Se queres Ser perfeito Lá no Capítulo 19 Versículo 21 De Mateus Se queres ser perfeito E Jesus falou Bom eu não sou Bom eu não sou Só Deus o é E agora ele fala Se você cumprir tudo isso Você vai encontrar Perfeição Perfeição Da mesma forma Que foi dito Pelos espíritos No evangelho Segundo o espiritismo Em ser desperfeito Como perfeito É vosso pai Que está no céu Não porque nós Teremos a possibilidade Nessa encarnação De agirmos Segundo a vontade Absoluta de Deus Na representação Do que um espírito Crístico faria Mas porque nós Sempre Sempre Podemos nos esforçar Ao máximo Colocando o sacrifício De nossas paixões Colocando o sacrifício De nossas imperfeições O nosso personalismo Que tem trazido Tantos prejuízos Ao movimento espírita Ao nosso lar Às nossas relações Esse orgulho Que tem feito Tantas vezes Com que nós Estivéssemos cristalizados Como o mansebo rico Que recebeu Chamada do Cristo Ele falou Isso daí eu já cumpro Jesus fala Então tá bom Meu filho Se você já cumpre Vende Todos Todos os bens Que você tem E me segue E a gente fica Achando que eram Só os bens materiais Mas Emmanuel Nos escreve Uma mensagem No livro Caminho, Verdade e Vida Capítulo 149 Que ele nos diz Que Dar todos os bens Não é Assumir a posição Da cigarra descuidada Diante Da formiga Trabalhadora Não é isso Não é prodigalidade Não é viver A vida sem pensar No amanhã É simplesmente Compreender Que todos os bens Que encontramos Depositados Em nossas mãos São instrumentos Para que venhamos A cumprir a vontade De Deus Sob a terra E aqui a gente A gente está falando Dos talentos Das parábolas Dos talentos Do nosso Conhecimento Da nossa amorosidade O homem Diz Emmanuel Ganhará Impulso santificante Compreendendo Que possui Verdadeiramente Aquilo que se encontra Dentro dele No conteúdo Da vida espiritual Tudo se relaciona Com o exterior Como sejam Criaturas Paisagens E bens transitórios Pertencem a Deus Que nos concederá De acordo Com seus méritos Tudo o que nós Recebemos Nas nossas vidas Tudo o que nós Estamos adquirindo Por misericórdia divina Experiência Doutrina espírita Conhecimento Recursos Que o Espírito Erasto Ele nem fala Vende tudo o que você Quer no Evangelho Segundo o Espírito Ele fala Só as migalhas Que te sobram Pelo menos Essas migalhas Que às vezes É tão difícil A gente conceder Ao próximo As migalhas Do nosso tempo Para que nós Possamos ouvir As dores alheias As migalhas Da nossa atenção As migalhas Da nossa benevolência As migalhas Da nossa indulgência Porque se o convite Do Cristo Aproximadamente Dois mil anos Foi por Mancebo rico Hoje ele está Em espírito Como consolador Prometido Batendo em todas As nossas consciências Como a gente começou A fala Do dia de hoje Pedindo a cada um De nós Meus filhos Meus filhos Meus pequeninos Quantos séculos Mais de dor Serão necessários Para que a mensagem Do evangelho Penetre o íntimo De nossos corações Transforme O nosso espírito Entenda de habitação Ao Cristo Por muito Sacrificarmos Os nossos impulsos Ainda de animalidade Por muito Sacrificarmos As paixões Descuidadas Do orai e vigiai Que tomam as rédeas De nossas vidas Por minutos Às vezes Em que lamentamos Por séculos Ou milênios Por transformar O nosso espírito Encarnado Em fonte De benefício Ao próximo Ao próximo Quando convertemos O sentido De nossas vidas No intuito Maior De amarmos A Deus Por seguirmos Por seguirmos Os ensinamentos Do mestre Jesus Amando ao próximo Como ele Nos amou E como a doutrina Dos espíritos Tem relembrado Cada um De nós Por todos Os dias Despertemos-nos Para o chamado Da redenção De nossos espíritos Despertemos Para o chamado Do trabalho Ardo Com as nossas mãos Com a nossa voz Com os nossos pensamentos Mas trabalhando Na seara Do campo íntimo E encontrando As nossas imperfeições Como recanto Íntimo De trabalho Em benefício Ao próximo Porque cada imperfeição Que a gente vence Que a gente educa Que a gente doma É um atributo a mais De Deus Que se manifesta Em nós Na forma De evangelho Evangelho Em nossos espíritos E que nos convoca A vida maior Para dispormos Ao próximo Pela caridade De servirmos muito A todos Ao nosso redor Amêmonos Pois os discípulos Do Cristo Serão reconhecidos Por muitos Se amarem Amêmonos Assim seja Assim seja Assim seja Assim seja Assim seja Assim seja Muito bom Assim seja Gratidão Álvaro É o Luiz Rodolfo Levantou a mão Pode falar Rodolfito Rodolfo Boa noite Boa noite Maravilhosa Rodolfo Boa noite Vocês estão me ensinando Um pouco Desse amor Alvo As fotos É colocar Eu vou colocar Por Alguém tem alguma Pergunta Algum comentário Com o Álvaro Só lembrando um pouco Da sua fala Sobre o suicídio É a cada 45 minutos Isso nível Brasil Tem um suicídio E 20 tentativas De suicídio Esse é É o É o levantamento Do Da organização Da saúde E o índice De suicídio Ele está muito elevado Entre os jovens Teve uma época Que era entre os idosos Agora é os jovens Jovem de 12 A 22 anos Está bem Acentrado Que coisa E Kardec Escreve em obras Póstumas Que isso aconteceria E o suicídio Se estenderia Até mesmo Entre as crianças Então o nosso trabalho Não deve ser apenas No setembro A gente já está em outubro Hoje é dia 3 Mas deve ser todos os dias Combatendo Porque às vezes Essa possibilidade Está muito mais próximo Do que a gente Imagina Não estou conseguindo Compartilhar Algo Não tem problema Se der A gente coloca É que é interessante É mais por curiosidade É que eu falei Vai que dá para chegar Até aí A gente chega Que são os próximos versículos Do 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 Quer ver Que eu vou fazer Um negócio aqui Eu vou Acho que eu vou conseguir Compartilhar Deixa eu ver Eu te mandei Silvia No WhatsApp Foi sim Deixa eu ver Se eu consigo Colocar aqui Para compartilhar A minha tela Acho que vai dar Acho que vai dar Vamos ver se vai dar certo Eu vou tentar Se não der Estão vendo Estão vendo Sim Próximo Agora sim Próximo versículo Depois que Jesus termina Essa fala Vale a pena lembrar Que essa subdivisão Foi feita por capítulos E por versículos Já no século quinto Pelos bizantinos Então Isso era tudo corrido Então essa subdivisão Até existe Mas ela é pedagógica Então o próximo versículo Depois dessa passagem É Eu digo Que um rico É mais difícil entrar No reino dos céus É mais fácil Um camelo Passar por uma agulha Está vendo Essa Essa porta aqui Que a gente está vendo Aqui Na nossa Na nossa tela Está vendo aqui Isso daqui É uma porta Da entrada Da muralha de Jerusalém Então Eu já ouvi muitos comentários Muitos 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 Sobre o que significaria isso E eu respeito todos É verdade Né Padu Mas Aqui Está vendo essa porta Essa porta da entrada De Jope Paulo saia por aí Para pegar essa estrada Para ir visitar Abigail Quando Lá no livro Paulo Estevam Ele saia por essa porta Lá em Jerusalém Essa é a muralha De Jerusalém E Nós temos outras Tantas passagens Jope Onde aconteceu Jonas Embarcou no Antigo Testamento Essa estrada Vai lá Em direção Onde hoje É Tel Aviv Jope Ou Yafo Em hebraico É do lado de Tel Aviv Então aqui Quando essa porta Está aberta Você consegue Entrar com seus camelos Que estão trazendo Mercadorias De outros lugares Para o comércio Só que quando A gente Ver ela por dentro Ela tem esse portão No dia a dia Ela não ficava aberta O que ficava aberta Não tem uma portinha aqui Essa portinha aqui Ela que ficava aberta Então o que que Quer dizer Entrar Um camelo Pelo buraco Da agulha É porque Quando a pessoa Chegava Aí A cidade Tinha que ser protegida Se ficasse aberta Ela podia ser atacada Quantas vezes foi conquistada A Jerusalém Então tinha que deixar Os camelos ali E a pessoa entrava Sem nenhum recurso Como a gente falou Não é pela prodigalidade Não é pela falta Do respeito Ao recurso Mas é muito mais É muito mais A É muito mais Pelo sentido De que Você precisa Passar sozinho Você vai ter que deixar O apego A todos esses bens Para entrar em Jerusalém Espiritual Então eu queria mostrar Isso para vocês Que era o próximo versículo Mas eu não consegui Chegar nele não Porque ali No começo Me veio uma vontade De falar um monte de coisa É Álvaro A Suzy Diz Diz aqui no chat Que quando estiver lá E você avisa No grupo da Turquia Suzy está com a gente? Que legal Ah, que bacana Estou sim, Álvaro Estou adorando Estou adorando Estou adorando demais Uma viagem Lá para a Turquia Ficam 18 dias, né Suzy? Foi, foi sim Foi maravilhoso Foi em outubro do ano passado Foi E a gente passeou um bocado Estudamos um monte de evangelho A gente fez uma olhada Sobre o cristianismo primitivo É Nos passos de Paulo Isso Foi maravilhoso É Obrigado Obrigado, Suzy Tá bom Mas não deixe de avisar lá Porque Hoje eu peguei até um pouquinho Começado Porque quando eu vi Corri atrás Mas peguei grande parte Adorei Tá bom Obrigado Vou mandar Para você também Gratidão Breve novamente Viu, Suzy? Tá, tô bom Vou marcar Solto mais o Álvaro, não É Eu vou convidar o nosso amigo Seu Xavier Que é o nosso professor aqui Viu, Álvaro? Você tem o professor aí se virindo A gente tem o Xavier aqui Professor Que bacana O Xavier Ele é o nosso facilitador do EAD O livro dos mensageiros A gente tá fazendo a sequência Terminou o nosso lar Agora estamos com o mensageiro Já estamos próximos de terminar Para ele fazer o fechamento aí Da nosso bate-papo E a prece final Muito obrigado Dona Silvia Obrigado, Álvaro Por essa oportunidade, né E agradecendo a presença Dos demais irmãos e irmãs, né Que fizeram com que Esse encontro fosse realizado Da forma como foi O Santo Espírita Camilo Flamarion Só tem a agradecer Por essas palavras Tua, Álvaro Então Vamos à nossa prece Que é encerramento Seria interessante Que colocássemos os pés no chão, né E Como está no livro Há dois mil anos, né Depende de ti Ou Pode esperar Alguns milênios, né Essas palavras de Jesus Para O senador Rubius, né É bem interessante Diante dessa mensagem Trazida por nosso querido Álvaro Em atendimento ao Senhor Bernardo, né Então Na realidade O dia do Senhor É hoje É o momento É agora Então Que Saltemos as nossas amarras Levantemos as nossas âncoras, né E Em pensamento Em coração E em espírito Elevemos-nos ao alto Buscando A espiritualidade superior E agradecer Ao divino Rabir Pela oportunidade da vida Pela oportunidade De estarmos Aqui Vivenciando mais uma encarnação E permita, Mestre Jesus Que consigamos Ao final de nossa jornada Atingir O que projetamos No mundo espiritual Que cada um de nós Possa alcançar Os objetivos A que nos propomos E com isso Dar um passo No mundo De regeneração E que Aqueles que Ainda Tateiam No escuro Possam Vislumbrar Nesta data de hoje O aniversário De Polité Denizá Rivail Allan Kardec Possa Usufruir Dessa luz Que Veio trazer O entendimento Das mensagens De Jesus Que essa luz Possa clarear A esses irmãos Que ainda Ateiam No escuro E mostrar O verdadeiro Sentido Do existir Afinal de contas A vida É eterna O encarnar E o desencarnar São apenas Passagens De um plano Para o outro Amado Mestre Jesus Aqui Te agradecemos De todo O nosso ser De todo O nosso coração A ti E ao Pai Criador E que a tua paz Seja um reflexo Em nossos Lares Em nosso Ambiente De trabalho Em nossos Grupos De reuniões Que a tua paz Seja uma constante Sempre Sempre Em nossa Existência De hoje Em diante Que assim Seja Muito obrigado A cada um De vós Por permanecer Por esta Hora e meia Nesse agradável Banquete Nessa festa Maravilhosa Promovida Por a dona Silvia E pelo nosso Querido Álvaro Em atendimento A demanda Do senhor Bernardo Que assim Seja Que assim Seja Boa noite 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 Meu amigo Bernardo Um abraço Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite